Desde já deixamos nossos agradecimentos e direitos autorais para os portal de notícias de Onda Globo, o link estará disponível aqui na descrição do nosso canal. Atriz e cantora britânica Olivia Newton-John, morreu nessa segunda-feira dia 8 de agosto, aos 73 anos em uma fazenda no sul da Califórnia, rodeada por amigos e pela família, o marido dela, John Sterling foi quem deu a notícia do falecimento da atriz, ela foi protagonista, junto com John Travolta, no clássico que marcou gerações Gryasi, nos tempos da brilhantina em 1978 e teve uma carreira de sucesso também na música. Olivia foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018, depois de ter superado outros tumores em 1992 e 2015. Em comunicado, o esposo da atriz pediu que respeitem a privacidade da família durante este tempo tão difícil. Olivia foi uma uma ícone de sucessos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua caminhada com o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com a Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer, escreveu John Sterling, viúvo da artista. Olivia iniciou sua carreira no começo da década de 1970, quando ficou no quarto lugar do Eurovision, a mais famosa competição de canções na Europa, representando o Reino Unido com Long Live Love. Ela se consagrou ao protagonizar o filme, Griaze, um dos musicais mais populares da história do cinema, com roteiros sobre um bando de adolescentes e uma paixão de verão vivida através do casal Sandy e Dani. Parceiro e ator lamentou a morte da amiga e fez uma homenagem para ela no perfil dele no Instagram. Você fez todas as nossas vidas muito melhor, escreveu Travolta. Diz aí pessoal o que vocês achavam da atriz? Comentem aí e já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Pois assim sempre traremos notícias na íntegra do mundo dos famosos. Comentem aí e já deixe seu like e se inscreva no canal.